Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando mais um vídeo pra vocês, né? Hoje é sexta-feira, gente. Hoje é véspera de São João, né? E eu vou estar compartilhando esse dia com vocês, tá certo? Hoje, gente, eu tô aqui esperando o rapaz, Geno, pra vir colocar a instalação, gente. Tá aqui dos peituri, né? Há uns dias atrás aí, eu sei que vocês lembram, que eu falei que teve uma amiga lá do Rio de Janeiro que ela me mandou, gente, o dinheiro pra me comprar os fios, o bocal, essas coisas, né? Que precisa. Então, eu tava esperando logo eles terminarem aqui, né? Pra poder eu comprar, fazer a compra, pra mim, depois de feito tudo, botar a luz, né? Então, hoje, Geno vem agora à tarde, tá colocando. E eu vou estar compartilhando com vocês e mais uma vez, minha amiga, obrigada, viu? Obrigada por esse presente. Agora, meus peituri vai ficar bem clarinho. E hoje, dia de São João, né? Na noite de fogueira, a gente vai estar ali na fogueira, no claro, né? A gente, no escuro. Eu já tava até imaginando. Eu disse, quando for na fogueira, nós vamos estar no escuro, no peiturinho. Mas, Geno disse que dá pra ele vir botar rapidinho agora à tarde. Aí, então, eu tô esperando ele. Ontem, gente, fui comprar as coisas. Eu não mostrei pra vocês porque fui às carreiras, né? Eu fui, mas já deu, já deu, já ia trabalhar e não deu tempo de gravar nada pra vocês. Mas, vou estar mostrando, gente, as coisas que eu comprei e vou estar compartilhando com vocês, o rapaz, colocando tudo direitinho, né? E hoje, gente, também à noite, vou estar gravando durante o dia também, hoje. Vou estar fazendo dois vídeos hoje, gente. Esse da instalação e hoje, durante a véspera de São João, que é que eu tô fazendo aqui. E à noite, vou compartilhar com vocês, a gente tá aqui na calçada. Só que esse vídeo de hoje, de São João, da fogueira, vai sair só amanhã, né? Porque não dá tempo. E se for juntar os dois vídeos, fica um vídeo muito grande. Então, vou botar pra vocês, hoje, esse vídeo das instalações. E amanhã, o vídeo aqui, né? Da gente, na nossa... Da nossa... Noite de São João. Tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí o joinha, tá certo? Minha gente, que ajuda muito. E hoje, tô muito feliz. Mais uma benção, né, gente? Mais uma benção, graças a Deus. Colocar a iluminação no nosso peituri, né? Amanheceu muita chuva, gente. Muita chuva mesmo. Mas, vou estar mostrando aqui pra vocês o que foi acontecendo durante o dia, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Foi o que eu comprei. Minha gente, também tô gravando aqui fora. Vocês já tem, Rosana, tá começando só os vídeos aqui fora. É, minha gente. Porque eu comecei muito vídeo lá dentro, né? Porque não tinha canto que começar aqui fora, no inverno, na chuva. E agora é chovendo, eu aqui no meu peituri. Começando o vídeo pra vocês, né? E até mais claro, né, gente? Porque como é inverno e depois dos peituri, com aquelas tintas ali, muito escuras dentro de casa, Muitos de vocês dizem, Rosana, quando for pintar a casa, pinta de uma cor clara. Porque até pra os vídeos, gente, fica melhor, né? Fica clarinho. E é verdade, gente. Eu tô vendo que nos vídeos, tá saindo muito estranho a imagem escura, feia, né? Por conta da tinta, que é escura, dentro de casa. Quando eu for pintar, eu prometo a vocês, tá certo, minha gente? De melhorar aí os vídeos pra vocês. Porque eu vou pintar de uma cor mais clarinha. Um branquinho, um gelo. Um cinzinha clarinho também é bonito. Depois eu vou ver. Tá certo? Aí, por enquanto, nós vamos gravando aqui mesmo fora. E vocês vão se aguentando aí, gente, as imagens meio escuras. Só é enquanto eu pinto, viu, minha gente? Bora lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pronto, minha gente. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O fio da instalação, né? Tá aqui. Quatro bocal. Os quatro bocal que eu vou colocar quatro lâmpadas. As tomadinhas, né? As perinhas. Aí, comprei um desse. Porque, gente, tá aqui na sala, pra acender lá na frente. Eu vou colocar esse, que já tem a tomada lá. Mas a tomada da sala só tem um acendedor e uma tomada. Aí, foi o que eu fiz. Comprei esse aqui com dois acendedores e uma tomada. Porque fica um acendedor pra sala, né? Que é onde acende a luz da sala. E fica um pra acender a luz de fora, né? Só é trocar. Pronto. Tá aqui. Aí, sim, a fita isolante. Foi o brinde que a menina lá da loja me deu. Aí, comprei, gente, isso aqui. As lâmpadas. Quatro lâmpadas. Ó. Quatro lâmpadas, né? Pronto. Porque quatro bocal tem que ser quatro lâmpadas, né? Não, minha gente? Vocês vão dizer. Não, Rosa, não. Por certo. Comprei dessa. Elas são bem fortes, gente. Ela acendeu lá pra mim ver. Aí, tá bom. Porque eu disse ela assim. Nem uma fraca demais também, né? E nem também uma forte também. Muito forte, não. Que puxa muita energia. Aí, quando ela botou lá essa aqui pra mim ver, eu gostei. Ela trouxe essas quatro. Sim. Aí, isso aqui, gente, eu comprei por fora. Isso aqui eu comprei por fora. Muito caro, gente. Coisa de instalação. Um absurdo. Coisa de instalação tá muito caro. Isso aqui, gente, eu comprei. É uma chavezinha lá pra o meu chuveiro do banheiro, né? Que a minha queimou. Acho que já tem bem um cinco a seis meses que queimou. A gente fica mudando lá no chuveiro. Aí, quando foi ontem que eu fui comprar essas coisas, Aí, eu comprei, me lembrei, trouxe essa chavezinha pra colocar. Que é pra gente tá mudando embaixo, né? Não no chuveiro. Pra botar no quente ou no frio. E essa torneira pra eu botar lá na frente. Vou mostrar pra vocês também, né? Que eu vou colocar essa torneirinha. Aí, tá aqui, gente, ó. Minhas coisas da instalação. Tô esperando o rapaz que vem nesse tanto pra tá colocando. Minha gente, que eu comprei também. Que eu comprei a torneira e comprei essa mangueira. Que foi por fora, né? Essa aqui, ó. Comprei essa mangueira pra mim tá lavando as calçadas, minha gente. Vinte metros. Ela é. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Ó. Vinte metros. Tá certo? Aqui, ó. Tá marcando, né? Comprei logo uma grande. Porque pra alcançar pelo menos a metade da calçada, né? Olha, minha gente, como tá por aqui hoje. Muita chuva. Ó. Muita chuva. Tá bem nublado, gente, ó. Bem nublado mesmo, não tá, gente? Tá choveu muito, muito, muito. Hoje. Já vem chuva de novo. Aí as ovelhas tão aqui comendo. Daqui a pouco já vou prender elas, dar comidas a elas presas, né? Minha gente, aquela torneira que eu comprei, que eu mostrei a vocês, é pra colocar aqui, ó. Como vocês podem ver, eu abro e não sai água, né? Porque ela tá quebrada. Quebrou o miolinho, gente, que tem dentro. Quando você chamar o nome. O negocinho que quebrou. Aí, ó. Aí eu comprei, né, aquela torneira pra tá colocando aqui, pra tá lavando a calçada, né? Porque eu já tinha essa torneira aqui, mas tava sem uso, por conta que ela tá quebrada. E eu também não tinha muita precisão quando tinha calçada pra lavar, né? Então eu deixei. Mas agora eu tenho minhas calçadas, ó. Graças a Deus, né? Aí comprei aquela mangueira pra tá lavando aqui. E a torneira pra tá colocando, né, gente? Ó. Aí pronto. Ficou joia. Deixa eu mostrar, gente. Tá aqui a vocês o pé de maracujá, que a amiga me pediu pra me mostrar. Olha, tem maracujá, assim. Já tirei muito o maduro esses dias. Fiz suco, né? E tem bastante. O pé de abóbora também tá lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar aqui. O pé de abóbora. Tá bem bonito, né? Tem até o maracujá que caiu aqui, gente. Ó, é. Ó. Umas dois já dá um suco, né? Um suco bem legal. Ó. Tem maracujá aqui só, gente. Tá aqui penduradinho. Aí deixa eu mostrar aqui a vocês. O pé de abóbora, tá? A amiga me pediu pra mostrar. Acho que ela pediu pra ver aquela abobrinha aqui. Que eu mostrei semana passada. Ela tava bem pequenininha. É porque é de lado de lá, ó. Aí tá chovendo. Vou mostrar só aqui ligeirinho. Gente, deixa eu mostrar. Foi o que o papai fez. Aí aquela abóbora que eu mostrei a vocês, hein? Que era bem pequenininha. Ó o tamanho que tá. Papai botou esses tijolos, ó. E ainda mais botou um papelão e uma buchinha, olha. Pra ela se gerar aqui bem fofinha. Mas eu já ri tanto de papai. Ó, foi o que o papai fez. Eita, meu Deus. Olha o tamanho, gente, dela. Tá bem bonita, né? E tem muita figuinha, gente. Lá pra dentro ali da horta. Da horta. Eu chamo horta porque antes era horta. E ó, figuinha aqui só, gente. Tem por aqui. Ele tá enramado todinho. Tá uma coisa linda. Ih, gente. Vai dar chuva. Olha. Começou a chover agora. Tá vendo? Chuvinha fina. Um frio que tá. Vê se não frio, gente. Tá fazendo aqui esses dias. Pronto, gente. Vou entrar pra dentro. Começou a chover. Levar meu maracujá, né? Mostrei aí a amiga que me pediu. Pra ver como era que tava o maracujá. E o pé de abóbora. Só que ele tá enramado todinho pro lado de lá, né? Olha. Agora começou a chover. Aí, gente. Tá bem bonita a abóbora. Que nem eu mostrei a vocês, né? Ela disse, Rosana. Mostra o pé de maracujá e a abóbora. Pronto, amiga. Mostrei aí pra você. E sim, gente. Que nem eu disse a vocês no vídeo de ontem. Que papai vinha pra terminar essa parede. Genuvinha pra fazer a instalação. E papai vinha pra terminar a parede, né? Só que não presta, gente. Chovendo. Porque os tijolos tão muito molhados, né? E ali pega muita água, muita chuva. Ele diz só que um dia que tiver de sol. Aí ele vai vim, né? Termina essa paredezinha aqui. Aí eu digo, ai pai. Não adianta não chovendo. Pra fazer o serviço. E o serviço cair. E o tijolo cair no chão. Ai, não dá certo, né? Minha gente. É bom dia de sol. Pra fazer esse serviço aqui, só um dia de sol mesmo. Aí pronto. Eu vou fazer pros cachorros dormirem. Vou fazer uma paredezinha bem alta. Que é pra eles dormirem no quentinho, né? Porque eu jogo... Boto os paninhos deles lá. Abancar no seu cantinho e eles dormem. Aparadozinho do frio. No recantinho da parede, né? Quando eu fizer e botar os paninhos deles, eu mostro pra vocês como é que eu faço. Nesse é leque. É, gente. Eu sempre penso no bem-estar dos meus bichinhos. Mildinha, gente. Também tá bem melhor. Graças a Deus, gente. Tô muito feliz que a minha miudinha tá melhor. Tá comendo já, pegando os grãozinhos de ração melhor. Tá tomando água. Tá miando, que ela não miava. Aí agora olha pra ela e faz... Ih, ô meu Deus do céu. Mamãe ama, minha gente. É assim. Aí ela tá bem melhor. Graças a Deus, gente. Muito obrigada. Sempre pelo carinho. Por se preocupar comigo, com meus bichinhos, viu? Muito obrigada, minha gente. Ó, minha gente. A gente já chegou pra colocar a energia. Aqui, ó. No peituri. E, ó, gente. Quem subiu na escada? Meu filho vai ajudar a gente a botar as luzes. É, meu filho? Mas isso também passa isso aí. Eita, meu Deus do céu. Pois tá aqui, gente. A gente tá arretando aqui os fios. Pra tá colocando. E aí Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me the fact to me now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around Minha gente, gente, acabou agora. A gente tá de noite. Deu muito trabalho, gente. O negócio lá do banheiro pra ajeitar e não deu certo. Fumada, ó. Com o parafusinho dentro. Não solta de jeito nenhum. Vem desmantelado. E a chave do banheiro, gente. Vem queimada. Então, ele fez teste três vezes na hora de dar certo. Essas três coisas eu vou levar pra tá trocando. Aí lá no banheiro ele fez uma ligação direta, né? Que nem tava. Deixou do mesmo jeito. E aqui, a da sala eu vou mostrar como foi que fez. Não mostrei mais, gente. Porque eu tava ajudando ele. E escuro que teve que desligar a chave, né? Não tinha pra gravar de jeito nenhum, ó, gente. Começou. Os cachorros tão tudo aqui dentro já de casa que eu botei. Tudo morrendo de medo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Como foi que ficou. Pronto, gente. Essa daqui que era da sala só era um interruptor e a tomada. Eu comprei esse, né? Que nem vocês viram. Foi trocado, né? Que é acendado da sala. E esse aqui acende lá fora. Tá certo? Pronto, gente. Aqui fora é assim, ó. Escuro, né? Já começando a anoitecer. Ó. Já começando a anoitecer, né? Tá bem escuro. Aí eu vou acender as lâmpadas pra mostrar pra vocês. Na cozinha. Que era um daquele que não deu certo, né? Aí a gente colocou lá em cima da pia. No interruptor, velho. Eita! Jesus! Pronto, gente. Olha a diferença. Uma luz aqui, ó. Foi colocada essa daqui. Não só vocês que eu ia botar, né? Ó. Já clareou. Tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Clareou meu peituri, gente. Graças a Deus. Só desenfeito os panos. Mas tem que ser, né, gente? Pra jogar a minha roupa. Muitos de vocês, Rosana, não coloquem roupa aqui na frente. Gente, isso aí por enquanto. Eu vou tirar esses cordão daqui, né? Vou tirar e vou deixar só no lado. Porque agora tem o outro lado. E tem esse. E a frente eu vou deixar livre. Tá certo? Aí pronto, gente. Tá aqui. Tudo clareadozinho, ó. Olha a outra lá. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. A outra. Aí, minha gente. Essa daqui, ó. A outra lá. Tá certo? Pronto. Agora, gente. Tá tudo clareado, né? Isso aqui, gente. Também é suor do piso, viu? Veio lá vagotar. Nem deu tempo, gente. Muita coisa. Muita correria, né? Espírito, espírito. Com medo, olha. Tão tudo com medo, gente. Bora. Mamãe já vai pra dentro pra morfim, viu? Mamãe já vai. Mamãe já vai, mamãe. É, mamãe. É de medo. Desse foguete velho. Não é, pitoco? Não é, pitoco da mamãe. O gandão velho de mandababa banca. Olha, gente. Pronto. Graças a Deus, né? Tudo clareadozinho agora, meus peituris. Graças a Deus, gente. Olha, gente. Deixa eu mostrar mais a vocês aqui. Com a luz. Pronto. Tá vendo? Agora tem luz, gente. Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o joinha, gente. Compartilhei aí com vocês, né? O que eu comprei. E o rapaz veio colocar. E compartilhei com vocês aí, ó. Já colocadozinho. Tá certo? Agora eu vou terminar, gente. As coisas que eu tô fazendo. Tô cozinhando o milho. As coisinhas aqui pra gente comer noite de São João. No vídeo de amanhã vocês vêm. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. E cada um de vocês um cheiro no coração. Tchau.